Salve rainha! Rapaz! Eu fui atrás do Lucas e voltei. Vamos sentar aqui. Obrigada meu amor por ter vindo. Fiquei com calor já. Fiquei com a vontade. O programa é meu, o programa é seu. Nossa! Senta à vontade no sofá do jeito que você quiser. Ele é feito pra ficar à vontade. É isso aí. Cara, você acabou de lançar um EP novo, né? Lancei. Essa música Atrás do Meu Amor é a primeira música que abre o EP. Me conta um pouquinho onde veio, surgiu esse EP aí. Eu produzi e compus ele com o Rafinha RSQ. Já ouviu falar dele? Já, já. Rafinha! Beijo, meu amor. Rafinha é um mano genial, assim. É um cara que traz muito essa linguagem de Salvador da Bahia, né? Ele traz muito do axé, do holodum, tá ligado? No som dele. Ele é músico também, percussionista. Tocou com maior galera há muito tempo. Léo Santana, Anitta, Ludmilla, maior galera. Então é um cara que traz muito esse ritmo baiano. E eu queria muito trazer isso pro meu som. Atrás do Meu Amor, ela é... A gente tocou os tamborzão, eu e ele mesmo, no estúdio. Fizemos um holodumzão, assim mesmo. Eu queria trazer também a parada... A minha referência do Michael, da They Don't Care About Us. Aquele clipe que o Michael veio gravar aqui no Brasil. Eu falei, gente, se o Michael tá vivo e faz uma gracinha dessa, eu ia brotar lá em Salvador. Você acha que eu não ia sair nesse clipe? Com certeza. O Michael! Joe! Merry Famous in Brazil! E aí? Mas a gente quer saber, você ainda tá atrás do seu amor ou já encontrou? Eu já encontrei. Meu grande amor é a música, assim. É isso. Meu grande amor é a arte. Inclusive, essa música fala justamente sobre isso, assim, né? Eu faço muito essa brincadeira com letras que possam ser interpretadas de muitas formas. E a Atrás do Meu Amor é justamente isso. Uma música que fala sobre a gente ir atrás das nossas grandes paixões, dos nossos grandes amores. Que sim, pode ser uma pessoa, pode ser... Uma música. Uma parceira. Mas pode ser um prato de estrogonofe. Pode ser a música, pode ser o... Pode ser a minha casa da Barbie que eu ganhei da Dani. Pode ser a sua casa da Barbie, exatamente. O seu grande amor pode ser qualquer coisa. E no meu caso é a música, é a minha carreira, é o que eu amo fazer, a arte. É tudo que a gente gosta, né? De fazer, tem... Prazer em fazer, tem amor ali, né? Que isso? Parabéns, gente! Vitão é ótimo! O seu sucesso, né? Graças a Deus, na música, abriu porta pra você fazer, né? Um feat com várias pessoas especiais aí do nosso Brasil, graças a Deus. Qual é a pessoa que você ainda não realizou esse sonho especial de gravar uma música? Gostaria muito de fazer algo com o nosso grande mestre de Javan. Eu tive a oportunidade de conhecer ele agora, fui no show dele agora. E gostaria muito, pô, sentar pra tocar um violão com ele e conversar. Às vezes não precisava nem fazer a música, mas conhecê-lo melhor, assim. É... Emicida. Emicida é foda. Eu sou muito, muito, muito fã do Emicida, assim. É um cara com quem eu gostaria muito de trabalhar, de ter algo junto, de compor uma obra junto. Tive a oportunidade... Lá no Domingão, inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Gil também. Queria muito fazer algo com ele também, aproveitar o Gilzinho aqui. A Preta me encontrou lá depois que eles gravaram o programa de 80 anos deles. Ah, teve uma homenagem, né, pra família? De 80 anos, é. E aí tava a família toda. E aí, no fim, a Preta me apacatou pelo braço e falou, vem aqui, vou te levar pra conhecer meu pai. Eu fui lá, dei um abraço nele, falei pra ele o quão... o tamanho da referência que ele é pra mim. Foi muito especial. Eu, assim... Eu tenho muitas pessoas que eu queria... Queria não, que eu quero gravar muito. Mas uma das pessoas que é meu sonho gravar é Calcione Marrom. Eu também, nossa... Amo você. MV Bill. Nossa, sim. MV Bill, Mano Brau. MV Bill, eu tô pra fazer algo com ele. O MV Bill e a Alcione, inclusive, gravaram juntos, né? Sim. Eles são uma parada juntos. Nossa, eu achei sensacional. Sim, Zeca Pagodinho. Eu tenho, assim... O Zeca. Tantos desejos de tantas pessoas. A galera nova aí que tá na cena... É muita gente, né? Exatamente. É muita gente, amor. Eu queria, pô, gravar com o Bruno Mars. Ai, gente. Queria gravar com o Guns N' Roses. Queria gravar... Pô, muita gente. Ai, gente. Por isso que a gente não pode desistir. Aqui no programa, a gente tem uma vinheta chamada Ponteiro Criativo. Que todo artista que vem aqui vira o ponteiro do relógio de Jojo 96. Você topa? Com certeza. Roda a vinheta! Eu vou ficar aqui maravilhosamente. Guto, explica para Vitão. Temos aqui a nossa Jojo Barbisona maravilhosa. Toda Rihanna, toda Tropical hoje. Toda Tropical. E o nosso relógio que tá faltando ponteiro e nós precisamos que você seja o nosso ponteiro criativo. Entendi. Levanta a perna, faz o que você quiser. Eu tô aqui pra te ajudar. Meia e dois ponteirinhos só, né? É um pequenininho da hora do 9 e o grande do B, né? Não foi muito criativo não, né? Não, foi ótimo, meu amigo. Eu gostei.